Meus amigos, hoje eu consegui ver a gravação do programa Roda Viva com José de Seu. A primeira coisa que salta aos olhos é a competência da Marília Gabriela, para mim a melhor entrevistadora da televisão brasileira. Basta comparar o que ela fez com o Diceu com o que o William Bonner fez com a Dilma Rousseff. Foi uma coisa incomparável, vamos dizer assim. De fato, a Marília Gabriela e o time de jornalistas que ela escolheu para fazer a bancada de entrevistadores, foi muito competente. Espremer o homem de todas as formas. O que me impressionou foi a capacidade do José de Seu mentir de uma maneira muito convicta. Ele passa credibilidade na sua mentira. Quer dizer, nós todos testemunhamos o que foi o meu salão, a gente viu as imagens, eu não lembro das memoráveis entrevistas de Roberto Jefferson, suas performances na TV, suas cantorias. Ele viveu intensamente aquele momento de glória. E digo, eu tenho prestado grande homenagem a Roberto Jefferson. Digo que o Roberto Jefferson fez um grande trabalho, ligou aos brasileiros uma coisa muito importante. Desmascarou esse homem que, provavelmente, hoje, não fosse a figura pública do Roberto Jefferson, teria sido eleito presidente da República. Mas o que ficou desse programa é a gente ver como uma personalidade sombria, como é o José de Seu, desde a origem, desde a sua época de guerrilheiro, desde que se fez passar por outra pessoa e casou com a mulher que abandonou, desde sempre. Como esse homem incorporou a mentira no seu discurso e o faz de uma maneira muito convicta. Impressiona. Se a gente quiser ter uma aula do que é uma política de subterrâneo, em uma relação pública dessa política de subterrâneo, nós devemos ver o programa da Marília Graviella entrevistando o José de Seuelo, o Ricardo Fiúza, o Augusto Nunes, o Paulo Moreira Leite. Realmente, eles fizeram a parte deles. Agora, o entrevistado também fez a sua parte, se ele se tornou do ponto de vista da mesquinharia do personagem. Negou. Pouca coisa, tergiversou e foi perempitório nas suas afirmações inverídicas. Meus amigos, José de Seu, um das seguras públicas mais importante do Brasil hoje, teria sido o novo presidente da República se não fosse a besteira que o Jefferson fez com ele, de entregá-lo. Ele foi varredo pelo furacão. Isso mostra que a Dilma Rousseff apareceu como nome presidenciável por puro, mero acidente. Ela não tem a estatura de um Lula, não tem a estatura de um Disseu. Mas como o Mensalão jogou toda a culpa do PT em crise, e logo em seguida nós tivemos o episódio envolvendo o ministro Palocci e o caseiro Francennino, foi impossível fabricar um outro nome que não de gabinete, como o Lula fez. A alternativa teria sido pegar algum outro quadro importante. Imagino que, por exemplo, a Marta Suplicy ou mesmo... Enfim, alguém desse lado poderia ter sido, mas a elite do Comitê Central do PT preferiu alguém mais próximo, um operador da Casa Civil que sabe tudo e não está próximo. Mas, enfim, o importante é dizer que é preciso ver esse programa para compreender o Brasil. Compreender a personalidade do José de Seu é certamente compreender uma página importante da história do Brasil. Uma aula de jornalismo nos deu Marília Gabriela. Uma aula de honestidade e de coragem os jornalistas que entrevistaram. E uma aula da arte de mentir nos deu o personagem José de Seu de Oliveira.